Salve, salve a todos! Sejam muito bem vindos ao canal Malcaving Games. Bom, meu nome é Marcos, seja muito bem vindo. Bom, na gameplay de hoje eu vou estar jogando Chivalry 2, mostrando pra vocês um jogo um pouco diferente do cotidiano que eu jogo. Seria o equivalente a um CS medieval. Teoricamente é só você criar sua conta, ele é um jogo da Xbox Live, você pode estar comprando pelo Game Pass. O que te dá, no caso, acesso ao mês. Bom, enfim, o jogo consiste numa guerra medieval entre três facções, três não, quatro facções. Bom, a vermelha, a verde, a azul e a amarela. São facções rivais que lutam pelo poder do local. Bom, vou estar mostrando pra vocês um pouco do jogo. Bora pro vídeo, galera! Ah, mas antes, não se esqueça de inscrever e dar aquele like, fortalece demais. E se puder, compartilhar o vídeo. A gente afirma que agradece. Bom, forte abraço, vamos pro vídeo! Bom, galera, vou mostrar aqui pra vocês o modo do jogo. São cinco inicialmente, 64 personagens, 40 personagens, servidores independentes, seria o que você comprou um servidor, todo mundo. E pra quem quer aprender a jogar, o modo do jogo. E a guerra montada, que dá um intuito a mais pra quem curte cavalaria. Também tem aqui a arena, né? Seria um versus um e três versus quinta. Bom, tem o modo offline, que seria o modo do treino, né? E o jogar no tutorial. Bom, eu vou estar entrando aqui no modo iniciante, né? Que tá mostrando pra vocês. Lembrando que o meu PC, ele é meio antigo, então... Vai rodar domingo em domingo. Esse jogo aqui é uma... Bom, tem... Eu acho... O gráfico dele, parece que interessante e bonito. É como se fosse um CS, medirão. Enfim, como eu falei, no... O meu PC tá rodando no mínimo do mínimo possível. Então muitos detalhes não vão ser vistos, mas se você for melhor, aconselho botar no médio, pra amar o alto, pra você tá vendo tudo que já tá vendido. Bom, eu tô entrando aqui no meio de uma partida, provavelmente, a gente ainda tá perdendo, né? Desce! Tô vendo que o... O meu azul tá explorando, é mesmo. E eu tô no fim de vermelho. É muito bom, né? E o começo aí. Bom, eu acho que eu tenho... Eu tô entrando uma partida, então eu tinha entrado na... A outra gravação, porque eu tô muito boa. Que não entendo? Ah é, vambora. Queria detectar depois do meu amigo. Ah é, vamo que vamo. Então, o jogo Silver 2, ele tem uma disputa entre 4 posições. Quatro ventos. Tendo amarelo, verde, vermelho e azul. Eles lutam por poder. Bom, durante o embate, se é de guerra, tem alguns objetivos para ajudar. Seja um defender no caso, o time vermelho está defendendo a ponte. Provavelmente, azul tem que atacar. E assim, o jogo vai continuar o seu objetivo. Não é só subir junto, sair e usar um porrado pelo centro. Tendo que se fosse difícil, para que você parte para a próxima fase. E aí, vencemos a defesa. Aí, normalmente, quando o time perder a dor, as armas caem da mão. Então, as vezes, eu perdi a arma caem da ponte. Vamos para a próxima parte. Essa aqui já foi a última partida que eu tinha entrado, né? Eu ajudei, né? Assistências e o processo que eu derrubei em 6 mortos. Bom, eu tive números melhores. Mas, levando em conta aqui. Eu não joguei esse jogo por muito tempo. Só abandonando uns dois dias jogando mais. Joguei bem pouco. Bom, vamos para o próximo mapa. Bom, vamos para o próximo mapa, né? Você pode estar jogando foto. O pessoal do videogame, né? E o pessoal contador. Bom, eu estou jogando pelo Game Pass. Um mês está... o primeiro mês está 5 reais. Commence the raid of Abafel. Os meseses must pay for the desecration of Galancourt. Take the village. Conquer the Highlands. And destroy their heretics' ancient stones. Bom, mas o Tiver 2... Também pode ser comprado, sabe? Você queira pelo jogo, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, é isso. Nacional são dobras! Alguém não vale você, não dá uma história. Flyitt the Massens! Fechar um mason! Os London, quebram. A bicentere das escolas que eu dei. Ventura alga em Marase 15! Há vamos lá! O que! Proteger os componentes e os Sforços... Estumar com vidinhos. Nos assaultei. Ahn meer em Marase 15! 000! Vamo ver onde nós deveríamos ter uma Visão descobertura. Não deixem de fazer com as nossas rachas Não deixem de fazer com as nossas rachas Ele volta Boa, puta porra Uh, vai agora não Vai pra cá Já era, já souberam a luz O braço! O braço! Oh! Caralho de machado aí! Tá bravo! Eles têm abdactuado a parte da cidade! Não! Você pode dar uma olhada, a gráfica... Bem, tipo assim... Na hora ele está rodando no mínimo. E eu acho que vai estar disponível. Entendeu? Imagina agora um PC bom... Fica a cargo de vocês... Tem um PCzinho... Gamer... Pro... O que é isso? 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 Tchau! 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 Patiência! Abre a base! Nós não temos conseguido proteger a cidade. Volve para a tower! Patiência! Esta tower é a nossa única porta. Defenda-a! Vai ter que destruir a terra. Deixe os Agathians! Por que eles não conseguem! Taquei tudo! Faltou tacar a armadura. Tem uma espada de volta. Tem uma espada de volta. Tem uma espada de volta. Chegaram muito deles. Chegou o reforço. Chegou o reforço. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Tem um... Subir ali mesmo. Vamo que vamo. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vou passar o de volta. Deixa eu pegar aqui. Vamo ver. Vamo ver. Não vai ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vai ganhar. Eu não posso! Este é o meu espaço! O que é que eu estou? Não, eu estou com a mão. A tua força! 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 Eu te amo! Mora! Vamos lá! a o o o o o o O que é mais rápido que eu podia matar por aí? O que é mais rápido que eu vou matar? Não, não, não! Não, não! Bate esse movimento! Atende! Jovem ali! Coloque minha mão! Oh, não defendeu! Não, não, não! Ah, não defendeu! Eu não posso destruir essa torre! Minha arma é impossível! Eu não posso destruir essa torre! 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 Só pra ela mais forte! Enfim, vamos para o jogo! Continuar! ai o e Os irmãos chegaram para ajudar A gente luta até o final Foi bom, foi bom Foi bom embaixo Olha os arqueiros Vou voltar porque esse grupo todo não vai dar não Olha os arqueiros Olha os arqueiros Você pode pegar e jogar Não sei se causa dano Mas... Enfim Então vamos estirar Eu não estou de arqueiro não adianta nada Não estou de arqueiro não 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 Brasileiros Nós temos que defender a cidade Não estou de arqueiro não Ele perdeu o braço Bom Para quem gosta de jogo violento Esse aqui é Um jogo bem indicado Estão invadindo a cidade Eu tenho que defender Fica parada ali Andando para um lado O que é isso? 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 O que é isso?